Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo é uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Padrugada de sereno moro meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no monte Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Olho meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no monte Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão